E olha só que look mais fashionista, gente, olha isso, saia balonê com esse laço enorme e o coletinho listrado, a saia super tendência agora na estação, gente, ele é assim uma saia balonê midi com esse laço gigante ali na lateral, super, super fashion, o coletinho, um coletinho listrado, risca de giz com os botõezinhos encapados, decote V, o colete ele tá por R$ 2,59 e a saia por R$ 3,99, comenta aí se vocês usariam. E mais uma peça em tweed, olha só esse casaquinho, que lindo, essa paleta de cor está incrível, assim, bem candy, com os botões ali no prata, dando contraste, tem a golinha redonda, todo forrado, R$ 499. E aí pra formar o conjunto, esse shorts no mesmo tecido, olha que coisa mais linda, o shorts tá por R$ 259, e fica lindo pra usar com esse slimback, olha, gente, com esse laço, os laços também super em alta, essa cor tá incrível, eu falei que ia ter muito slimback por aqui. Mais uma peça em tweed, na mesma estampa do look anterior, esse colete vestido, olha que lindo, gente, você pode usar ele tanto como um colete alongado, quanto como um vestidinho, assim, mais curtinho, ele tem bolso, os bolsos dele são reais, com os botõezinhos no prata ali, contrastando, R$ 399. R$ 399, uma peça lindíssima. Mais uma tendência confirmada, que eu falei lá no vídeo das tendências que vão bombar, se você ainda não viu, corre lá pra assistir depois desse vídeo, o vestido cintura baixa, gente. Esse aqui, em tricôzinho, ele tem a cintura, assim, mais baixa, tá vendo? Fica lindo no corpo, R$ 279. E aqui do lado, esse lacinho pra cabelo, olha que delicadinho, uma graça, né? Esse aí, ele tá por R$ 79. Olha só, essa bolsa, que linda também, gente, é assim, pequenininha, mas ela cabe bastante coisa, tem ali os detalhes no dourado, e ela tá por R$ 229, linda. Olha só, essa sapatilha, que coisa mais linda também, tem ali a fivelinha no dourado, dando um contraste, super baixinha, super tendência, as sapatilhas também vêm com tudo, nunca saem de moda, né? Ela tá por R$ 279. Olha, essa outra versão, daquele vestido cintura baixa, que eu mostrei pra vocês agora, eu acho que o modelinho é o mesmo, só a cor que muda, olha. Belíssimo, né? Eu usaria, comenta aí se vocês usariam também, R$ 339. Essa bolsinha também tá linda, é uma bolsa mini shop, com esses detalhes ali no dourado, deu um contraste aí com o caramelo, né? R$ 249, e aí aqui do lado tem essa bolsa também, o modelo é bem parecido, gente, só que ela é assim, em algodão, né? E deu um contraste, essas alças aí no marrom, o preço dela também é mais cara, ela tá por R$ 389, e ela é um pouco maior que a outra, lindíssima. Mais uma peça no tweed por aqui, olha que lindo esse casaquinho, também um casaquinho cropped, com esses fios metalizados, olha que lindo, gente. Tem ali o zíper no prato, até embaixo, dando contraste, ele tá por R$ 399, e aí tem o short saia, olha que gracinha, ele é assim, bem curtinho, no mesmo tecido, na mesma cor, deve ficar lindíssimo o conjunto. O short saia, ele tá por R$ 259, e aqui do lado, essa saia midi, belíssima também, ela é em popelina, com esse fundo off, contrastando aí as flores no azul, olha que belíssima, gente, tem essas pregas frontais também, maravilhosa. E ela aí, ela tá sem preço, mas ela tá por R$ 359, perfeita pra usar com essa blusa basiquinha, que de básica não tem nada, olha só a gola dessa blusa, gente, ela tem um colar maravilhoso, de pérolas, chiquérrimo, dando um charme aí a peça, ela tá por R$ 159, E olha só a elegância dessa camisa, ela é 100% em algodão, com esses detalhes bordados no floral, olha que peça riquíssima, maravilhosa, né? Ela tá por R$ 259, perfeito pra usar com essa calça em alfaiataria, essa daí é uma calça reta, mas ela assim, bem larguinha, esse azul tá incrível, e ela tem outras cores também no site, tem no areia e tem no preto, lindíssima, olha esse outro tricôzinho, gente, coisa mais linda, super combina também com a calça, né? Ela é assim, mais curtinha, com esses detalhes aí no brilho, ela tem a golinha polo com os botõezinhos frontais, uma graça, R$ 229, E aqui do lado, na mesma estampa daquela saia mídia que eu acabei de mostrar pra vocês, tem a camisa, gente, olha, no mesmo material também, belíssima, ela tem um decote V, fica perfeita pra usar com aquela saia ou pra fazer outras combinações, como, por exemplo, com essa calça, uma calça listrada belíssima, ela tem esse detalhe da bainha dobrada, olha, ela já vem com cinto maravilhosa, a cara da riqueza, chiquérrimo, uma peça super fácil de compor looks, R$ 339, vestido midi pliçado, nesse tom de azul bem clarinho, várias peças nesse tom de azul, né? Tá super em alta, e olha que lindo esse vestido, gente, ele é todo pliçado, com os aviamentos no dourado, os botõezinhos no dourado, tem a golinha polo ali, também com esse cinto, nessa cor caramelo, com os detalhes no dourado, eu achei essa peça lindíssima, e o preço dele tá R$ 459, e aí ele tem essa cor branca também, gente, que é um luxo. Comenta aí qual vocês preferem. Aqui do lado, essa camisa, que é uma camisa muito bonita também, o diferencial dela, essa estampa aí, essa paleta de cores, maravilhosa, ela tem esse recorte frontal, tá R$ 269, lindíssima, mais uma peça no tweed, mais um casaquinho, olha que lindo, esse aí, ele é super grosso, gente, acho que não dá pra usar no verão, não, os detalhes aí, no dourado, dando um contraste, R$ 479, belíssimo, pra usar com essa calça, em alfaiataria, olha que calça mais incrível também, ela tem a cintura bem alta, tem na cor preta também, no aplicativo, e ela tá por R$ 269, mais um casaquinho no tweed, por aqui, dessa vez, nesse tom de verde maravilhoso, vários casaquinhos por aqui hoje, né, R$ 379, e olha só, esse blazer, que lindo, gente, ele tem esse detalhe de brisilha, com esse botãozinho no dourado, perfeito pra usar no verão, tem ela pela bem marcada, e ele é forrado, mas ele não é tão quente, então dá pra usar aí tranquilamente no verão, e ele tem na cor preta também, R$ 399, e olha só que lindo, esse blazer cropped, gente, a cor tá incrível, ele tem ali o zíper frontal, com um bolsinho só de um lado, ele tá por R$ 279, lindo, né, e aqui do lado, esse vestido em PU, que ficaria perfeito pra usar aí, com a jaquetinha, nesse tom de beige bem clarinho, R$ 459, olha esse acessório, que lindo, perfeito aí, pra compor o look, nesse tom de dourado, esse aí, ele tá por R$ 129, e aqui do lado, esse blazer maravilhoso, ele é um blazer oversize, essa cor tá incrível, ele tem poliéster, e viscose na composição, tem um único botão frontal, todo forrado, uma peça aí, belíssima, ele tá por R$ 559, perfeito pra usar, com essa calça, gente, lindíssima, ela é uma calça reta, ela tem a costura marcada, a cor tá incrível, ela tem viscose, poliéster, e algodão na composição, muito bonita, né, ela tá por R$ 289, e essa é pra quem gosta de brilhos, olha essa blusa, ela é assim, tricô, com lantejolas, essa cor tá incrível, R$ 279, belíssima, né, muito glamurosa, e aqui do lado, esse vestido, maravilhoso também, ele tem o decote V, ele tem esse drapeado na lateral, um vestido midi, evazê, maravilhoso, acho que ele deve ficar lindíssimo no corpo, super tendência, a cor também tá maravilhosa, né, ele tá por R$ 229, saia midi em PU, olha que linda, super tendência também, essa daí, ela tem elástico no cos, super confortável, R$ 289, e aí na mesma vibe, tem o top, olha que lindo também, pra formar um look aí, monocromático, né, fica show, R$ 259, mais uma peça no acetinado, que vem com tudo também agora na estação, olha esse vestido, é um vestido longo, ele tem a golinha halter, tem as costas nuas, olha que coisa mais linda, deve ficar belíssimo no corpo, esse tom de azul também tá incrível, R$ 379, e aí coloca com um brincão desse aqui, gente, não tem como não arrasar, olha que lindo esse brinco, inclusive eu tenho um bem parecido, só que o meu lado da Shein, muito, muito parecido, gente, ele tá por R$ 159, belíssimo, e olha esse vestido, que lindo também, na hora que eu bati o olho, eu achei que era um conjunto, gente, mas não, ele é um vestido assim, combinado, ele tem esse coso elástico, na cintura, com esse fio de amarração, tem a golinha redonda, e atrás ele tem esse detalhe de zíper metálico, uma peça muito bonita, né, ele é um vestido mid, e ele tá por R$ 279, belíssimo, fica incrível pra usar, com esse sling back, com esse detalhe de laço, gente, eu não falei que os laços estão com tudo, e o sling back, eu acho que já é o terceiro ou quarto, que eu mostro nesse vídeo, hein, maravilhoso esse, R$ 279 também, e olha só, essa bolsinha, pra arrematar o look, pequenininha, mas muito estilosa, ela tem esse detalhe aí, assimétrico, super tendência, e ela tá por R$ 199, linda, e olhem só, esse look, que divo, bem diferentão, não é todo mundo que vai gostar, mas eu achei ele, assim, um look bem diferente, o que mais me chamou atenção, nesse look, foi esse cinto, gente, que eu falei pra vocês, lá no vídeo de tendência, se você ainda não viu, corre lá pra ver, esse tipo de cinto, assim, destacado, diferentão, vai bombar agora, na estação, e eu tenho visto, vários aqui na loja, um mais chamativo, que o outro, e olha aí, o preço da saia, R$ 499, e R$ 399, a blusa, e olha aqui, mais opções de cintos, gente, maxi cintos, eu acabei, não consegui pegar o preço daquele lá, e aqui na loja também não tem mais, no aplicativo também não tem, mas enfim, eu trouxe esses aqui, pra mostrar pra vocês, esse daqui, ele tá por R$ 379, carinho, né? cinto preto, basiquinho, em couro, esse aí, com a fivela no prata, tradicional, temos que ter, né? Esse daí, ele tá por R$ 199, e com esse broche lindo, em formato de caramujo, encerro esse vídeo, se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve, pra não perder nenhum vídeo, e até a próxima semana. E olha só, esse broche, em formato de peixe, gente, bem diferentão, né? Aí ele tá sem preço, mas eu peguei aqui, no aplicativo, pra vocês, tá R$ 159, comenta aí se vocês usariam.